Algo que tem fundamento, que evidentemente é dinheiro da educação, que não foi aplicado em deveria. Nós cumprimos tudo o que combinamos. Fizemos as duas audiências públicas, fizemos o debate, mas o governador jogou pesado, ligando para os deputados e pedindo para que retirasse a assinatura. Em nome do que dizem as ruas, pedindo transparência, seria muito importante que os deputados que retiraram a assinatura argumentassem a razão. Estou falando do deputado Edno Fonseca, deputado Ricardo Abraão, deputado Roberto Henrique, deputado Marcos Abraão, deputada Cida Diogo, deputado André Ciliano, deputado Alexandre Correia, deputada Miriam Rios, deputado Márcio Panissé, deputado Chiquinho da Mangueira e deputado Vaguinho. São os deputados que retiraram a assinatura e com isso não temos a assinatura ainda, mínima, o número mínimo das 24, para investigar aquilo que cabe ao Parlamento, que é a obrigação do Parlamento, lamentavelmente. Obrigado. Anuncio projeto de lei...